O amor que sinto por ti É uma ilusão perdida E tu não queres voltar Não importa mais a vida Meu peito é um altar É o templo de quem adoro Seu nome é sempre lembrado Nas horas que mais eu choro E o que será nesta vida Viver só junto de ti Recebi como lembrança A esperança que perdi A lembrança e nada mais Para a minha inspiração Desse amor que nunca mais Sairá do coração O amor que sinto por ti É uma ilusão perdida É uma ilusão perdida E tu não queres voltar Não importa mais a vida Meu peito é um altar É o templo de quem adoro Seu nome é sempre lembrado Nas horas que mais eu choro E o que será nesta vida Viver só junto de ti Recebi como lembrança Recebi como lembrança A esperança que perdi A lembrança e nada mais Para a minha inspiração Desse amor que nunca mais Sairá do coração É o que será